Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que ajuda muito na divulgação E se inscrever no canal ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo E vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre o novo atleta da Growth Hoje mais cedo a empresa soltou um vídeo novo no canal deles Onde o Alf Polly apresentou a nova contratação da empresa Porém, o cara estava mascarado e com roupas ali de manga comprida E não foi revelado quem era esse atleta Porém, o público já começou a teorizar que poderia ser ou o William Martins Ou o Victor Boff Que recentemente saíram da Probiótica e Max Titanium E estão livres no mercado Entretanto, amigos, em alguns trechos do vídeo O atleta mascarado mostra um pouco dos seus olhos ali Um pouco mais próximos E aí nós conseguimos identificar Alguns traços asiáticos no rosto do atleta O que nos leva a crer que esse atleta pode ser o Caio Cap Mais conhecido como Japamorfo Algo que reforça isso é que o Japamorfo tirou o arroba da Adaptogen do seu Instagram Que era o seu antigo patrocinador de suplementos Ou seja, ele poderia estar sendo recontratado pela Growth nesse momento O Alf falou que era um atleta muito forte e bem conhecido Características que batem com o Japamorfo E ele falou também que é um atleta que participaria do projeto Growth Z O Japamorfo, por ser um atleta amador Teria maior liberdade para participar desse projeto da Growth aí O Growth Z E algo diferente do William Martins, por exemplo Que é um cara profissional Já tem uma rotina ali mais estabelecida Mas isso não quer dizer Que a Growth não possa tentar contratar o William Martins ou o Boff futuramente Afinal, o Fabrício Moreira, quando saiu da Max Titanium A Growth foi lá e contratou ele Mas enfim, amigos Já comentem aí se vocês acham que essa nova contratação da Growth Realmente é o Japamorfo Ou vocês acham que é outro atleta Acham que a Growth pode tentar investir em nomes como William Martins e Boff Daqui a algum tempinho Comentem aí as suas opiniões Mudando de assunto, mas ainda sobre o William Martins Vitor Boff e outros nomes desligados da Suplay recentemente Renato Cariani, em um podcast com Joel Jota Afirmou que os desligamentos recentes de William Martins Coach Rubens, Vitor Boff e Débora Boff Foram por performance Dando a entender que esses nomes não tiveram retorno esperado Pelo investimento que a Suplay dava a eles Outra coisa que o Renato Cariani revelou neste podcast E que pegou parte do público de surpresa É que ele é um dos sócios do grupo Suplay Muita gente pensava que o Cariani Era apenas um contratado da Suplay E que comandava o marketing da empresa Porém, ele revelou que é um dos sócios do grupo Muitas teorias rolavam Que o Renato Cariani poderia ser sócio da Suplay Mas agora, isso foi oficialmente dito por ele Confiram aí o trecho Replicado pelo canal Notícias Maromba Onde ele revelou essa informação E falou sobre outras fontes de renda Que ele também tem Chico, quais são os teus negócios? O que é o Cariani? Qual é o teu business? Cara, eu sou sócio de 50% dessa indústria Que é uma indústria farmoquímica O que é uma indústria farmoquímica? Ela produz princípios ativos de medicamento Tá bom Ela tem duas sedes Uma no ABC Paulista, em Diadema Na Rodoveio dos Imigrantes E outra numa cidade chamada Pinda, Mojangaba Pinda Então são duas sedes hoje Que nós temos dentro da indústria Quantos funcionários? No total, 160 Tá bom Dentro da... Eficiente, né? Uma empresa eficiente, né? Muito Porque na área química Você é muito enxuto A parte disso Porque você trabalha muito com tecnologia Beleza É tudo automatizado Legal É muita automação Juntamente com isso Eu sou sócio Do Grupo Suplay Que compreende A Max Titânio, a Probiótica E uma marca chamada Dr. Piant Max Titânio e a Probiótica É uma marca de suplemento Dr. Piant É uma marca de pasta de amendoim E sou responsável pelo marketing Dessa empresa Juntamente com isso Eu tenho uma transportadora Que transporta produtos de alta periculosidade É uma especialidade Então são produtos que tem Uma alta periculosidade química São caminhões preparados Com procedimento especial Para transportar produtos altamente perigosos E juntamente com isso Eu tenho academias Eu tenho as academias Que fazem parte do meu plano fitness E aí eu tenho outras pequenas empresas Produtoras Essas coisas que são empresas menores Você está na parte educacional também? Ou vai entrar? Por exemplo, você é um cara que vai Sei lá, ter curso, livro, palestra Como é que é essa parte aí? Eu tenho Eu tenho um curso digital Chamado Projeto 60 Dias Hoje nós temos 15 mil alunos Ok E eu sou um youtuber Eu trabalho para o YouTube Não posso ignorar isso Porque eu sou um youtuber E assim Pelas visualizações que eu faço E pelo AdSense que eu faço Também é um negócio É um negócio às vezes maior Do que muita de algumas empresas Porque as minhas visualizações são altas O meu canal de musculação É o maior canal de musculação do mundo É o maior canal de musculação do mundo Ontem eu dei uma stalkeada mais profunda no canal E aí eu relacionei pelos populares Cara, muitos vídeos de milhão Muito Muitos, cara Dois, três, quatro Muito, muito Isso no meu canal Fora nos outros canais que eu já trabalhei Eu já trabalhei para muitos outros canais Eu era pago para trabalhar em outros canais Sim Durante muito tempo eu trabalhava para outros canais sendo pago Você me pagava, por exemplo, um valor Você vai gravar para o meu canal Você quer quanto, Renato? Eu quero tanto Então, tá, te pago Cariane, pega tudo isso aí Vou te fazer uma pergunta Talvez seja complexa ou simples E classifica rapidamente De tudo que você faz Qual é a essência do teu trabalho? Cara, duas coisas Primeiro Eu Se você chegar para mim e falar Renato, a partir de agora Você vai ser pintor Quantos pintores tem aqui? Dez pintores Eu quero ser o melhor pintor Eu sou muito competitivo Muito Se tiver dez pintores aqui São nove adversários Renato, e trabalho em equipe? Depende Eu amo Eu como líder, Renato Eu formo equipe E quem está comigo está fechado comigo 100% Tanto que no meu segmento Que é o fisiculturismo Hoje eu consegui reunir O melhor grupo de atletas do Brasil Eu tenho o maior time de atletas do Brasil Disparado 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 Melhor time de atletas Disparado A referência para o seu time A referência não pode querer brilhar A referência tem que fazer brilhar Então, peraí Ela é a referência exatamente por isso Pela Pelo altruísmo De tirar o teu time de campo E colocar ele Por exemplo Caraca, mas isso aí Peraí Ficou doido agora Porque tem um momento que você é o front Você quer competir Em outro momento você é o cara que serve Por exemplo Eu Sou o atleta mais midiático do meu time Pelo número de seguidores Pelo reconhecimento Pelo público Então o que eu vejo no meu papel? Trazer Para o meu público A mídia para os meus atletas Fazer com que eles sejam reconhecidos Como os verdadeiros heróis Tá bom Entregar para eles isso Muitas vezes é abrir mão Do meu trabalho Vou gravar para o meu canal E utilizar A minha rede gigante Para mim não Eu vou colocar O meu atleta fulano para gravar Eu vou colocar o outro atleta Vou colocar o outro atleta E aí rapidamente Esses atletas se tornam conhecidos E aí eles saem de 100, 200, 300 mil seguidores Para um milhão Um milhão Dois milhões de seguidores E eles conseguem mais patrocínios Mais contratos Mais resultados E mais reconhecimento De um trabalho que eles fazem De forma tão incrível Pois é Obrigado por assistir No Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri